Então, gente, estamos próximos do meio-dia, eu não vou ficar com o juiz do que isso, né? Até porque, geralmente, os engenheiros e arquitetos falam que os engravatados não conhecem a realidade, né? Não todos, né? Mas alguns amigos nossos, né, doutor Osmar? A gente fica muito sentado lá querendo dar palpite e não vai na prática, não vê a realidade, a dificuldade, né? Então, assim, realmente, acho que todos vocês sabem das funções, da questão dos princípios, né? Eu queria trazer algumas coisas que a gente vem pensando. A nossa secretaria foi criada com uma função de auditoria, que é uma função difícil, com uma função disciplinar, né? A nossa equipe de auditores são todos servidores de carreira. Existe uma preocupação, quando a gente vai auditar um caso, a gente encontra problema, a gente fala, ó, por que eu vou apontar o dedo para o servidor se a cultura é errada, se o servidor está desestimulado, se ele não está sendo capacitado, se ele não está feliz, às vezes, com a remuneração, se ele vê, como o doutor Monsenho falou, a parte de cima dando a ordem errada e ele não tem o que fazer. Então, o nosso trabalho é um trabalho de quebra de cultura, né? Para quê? Para a gente tentar modificar, no geral, a prefeitura. E com quem eu tenho conversado, eu digo, a prefeitura entrou no mural, entrou no mural. Aqui a gente está em casa, a gente pode dizer, né? E a gente precisa reconstruir a prefeitura e a própria autoestima nossa. E o que eu tenho dito para os servidores? Quem vai reconstruir são os funcionários, principalmente. Claro que eles têm que ter os líderes, os secretários. Hoje a gente tem secretários de carreira, na maioria dos casos, eu acho que é muito bom para você isso. Então, o Cari, o Alair de carreira, e a Mico é de carreira, mas de outro ente, que é o Estado, né? A Valéria, nessa área de aprovações, a Fernanda, na administração, o doutor Osmar tem o seu diretor de carreira lá, que é o Renato. Então, a gente está num momento positivo, momento em que a gente pode reconstruir. O que a gente precisa é encontrar um estímulo para nós mesmos, para a gente voltar a ter amor pelo que faz, eventualmente, aqueles que perderam esse amor. E como a gente acha esse amor? É lembrando quais são as nossas funções, as nossas atividades, as nossas finalidades. Eu sempre digo que o que é mais gratificante trabalhar no poder público? Há um bom salário? Há um bom salário, principalmente para secretário, mas é você poder trabalhar pelas pessoas, ter ações que vão atingir pessoas. E cada um de vocês aqui constitui um dos elos para o desenvolvimento sustentável da cidade, para planejamento, para um planeta melhor, pensando no meio ambiente. A gente tem que pensar nisso. Eu estava esses dias no elevador, tinha lá três servidores que eu acho que não me conheciam eram nomes, e eu vim lá falando, ah, meu horário aqui eu saio a quatro, ficar trabalhando de graça à toa nessa porcaria aqui, eu nem tenho calor, mas eu fico fora. Então, eu lamentei muito de escutar aquilo, não é culpa do servidor, eu acho. Acho que o ambiente a gente tem que melhorar, a gente está tentando trabalhar nisso, mas eu queria pedir para todos vocês para tentar encontrar esse estímulo, e a gente está criando um canal dentro da Secretaria de Gestão e Controle, em que o servidor vai poder fazer sugestões práticas para a gente melhorar a gestão pública e a administração. Por quê? Porque é o que a gente conversa também internamente. A gente gasta milhares de reais com consultoria, centenas de milhares de reais, para o cara vir aqui e a gente trabalhar para eles, esses consultores. Quando, na verdade, se a gente tivesse tempo para o servidor planejar, pensar, se capacitar, com certeza as soluções viriam melhores. Mas o que acontece hoje? Hoje a gente está numa situação de falta de funcionário, todo mundo desestimulado, sem capacitação. Então, a gente precisa, talvez, nesse momento, fazer um esforço, a gente se unir em geral, para sair desse problema. Eu queria falar um pouquinho dos princípios, mas é muito rápido mesmo, para pensar na parte prática. Então, a questão do princípio da legalidade. O princípio da legalidade, todo mundo sabe, significa que a administração pública...